Todo mundo tentou me aleitar e eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você, do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante, mas Eu vou te amar como um idiota, vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Espera enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota, beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira Se enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota Conhecia todos os teus jeitos de trapar, infelizmente eu caí Me perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair, mas tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante, mas Eu vou te amar como um idiota, vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Espera enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota, beija, vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota Se eu me ferir no processo, eu me resolvo, tudo certo Qualquer sombra eu descanso, a gente tem a dor parecida nessa vida Por isso que eu gosto tanto Eu vou te amar como um idiota 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 Não esquece de dar o like e se inscrever no canal E é nóis!